Meus queridos irmãos, irmãs, a paz. Como eu falei nos vídeos anteriores, chegou o grande dia. As leituras das orações dos Salmos 23 e 91, as orações mais poderosas de todas, para quebrar todas as barreiras nas suas vidas, para abrir todas as portas fechadas, para desbloquear e abrir todos os seus caminhos, e que o Nosso Senhor te Amparem com todas as proteções divinas, digam, que assim seja. Amém. O que quer dizer no Salmo 23, ó Senhor e meu pastor e nada me faltará? O que diz o Salmo 23? De forma bastante simples, este Salmo nos ensina que se o Senhor é meu pastor nada me pode faltar. Isso não significa que teremos tudo, mas que o Senhor assume em nossa vida tudo o que precisamos. Por isso nada nos falta. E, o que representa o Salmo 91? Vejam. O significado destes versículos é bem explícito e de fácil entendimento. Neles, Deus mostra que livrará os seus filhos de todo e qualquer mal, da doença, dos perigos do mundo, das pessoas mal intencionadas, protegendo-o debaixo de suas asas, como fazem os pássaros com suas crias. As pessoas também perguntam. Qual o contexto histórico do Salmo 91? Resposta. O Midrash declara que o Salmo 91 foi composto por Moisés no dia em que completou a construção do tabernáculo no deserto. Os versos descrevem a própria experiência de Moisés ao entrar no tabernáculo e ser envolvido pela nuvem divina. Seguimos para as leituras dos Salmos 23 e 91. Preparem seus copos com água, que vão tomar após ouvir essas orações, essa água vai lavar seus corpos, limpar suas mentes, para que a proteção divina, seja instalada sobre vocês. Com seus copos d'águas do lado, ajoelhem-se e fechem seus olhos, e façam seus pedidos durante a oração. E chegou o momento os mais esperados. Seguimos. Salmos 23 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 3. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E assim fechamos a leituras da oração dos Salmos 23. 3. Seguimos para leituras da oração, dos Salmos 91. Salmos 91 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 2. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. 5. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 7. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 8. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. 10. No Altíssimo fizeste a tua habitação. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. 16. Fartaloei com mongura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E assim fechamos as leituras das orações dos Salmos 23, e 91. Abraços a todos, e fiquem com Deus nosso Senhor. E até os próximos vídeos. Abraços a todos, e fiquem com Deus nosso Senhor.